Vamos reagir aí ao Esporte TV News e também à troca de passes sobre o jogo Juventude e Botafogo pelo Brasileirão de ontem. Principalmente com a atuação desse cara aí que mais uma vez passou pano pra tudo que a arbitragem fez. Discordou do toque de mão do pênalti que o Botafogo pediu, discordou do empurrão do Juventude no Carlos Alberto em outro lance de pênalti que o Botafogo pediu. Discordou de tudo, né? Pra ele sempre o juiz tá sempre certo e acertando, porque logicamente ele não pode falar mal dos amiguinhos dele da época de árbitro, né? É o maior passador de pano da TV brasileira quando o quesito é arbitragem brasileira. Tá aqui até agora? Curta o vídeo, comente, compartilhe o link com pessoas que não conhecem ainda o canal Notícias do Fogão. Botafoguenses, claro, né? Botafoguenses, Alvinegro, se não conhece o canal, se inscreva e ative o sininho pra receber aviso de todo o conteúdo que tiver aqui no Notícias do Fogão. Vamos pro vídeo. E começa o segundo tempo, faz o terceiro gol e eu concordo com o Danilo. Primeiro tempo foi de domínio, de fato, do Juventude. Não que o Botafogo não tenha tido chances, mas foram mal aproveitados. Aí o segundo tempo, se você olha, principalmente depois do gol do Juventude, só dá a Botafogo. E aí também o Arthur Jorge muda, coloca alguns dos seus titulares, né? Fala, opa, não posso tomar esse sacode aqui não. Até pra o time, não importa se o time é reserva ou não, até pra não ir desmoralizado, né? Pra partida contra o Palmeiras e pra Libertadores. Sai com a derrota, mas fica uma coisa positiva pra vocês em relação ao Botafogo? Porque no ano passado, se o Botafogo ia ser atrás, muita gente apontava, principalmente no segundo turno, que o time não conseguia reagir. E aí teve as mexidas e tal, mas a mentalidade a gente viu ali, né? Um time que foi pra cima, reagiu e faltou pouco. O Botafogo poderia ter até virado o jogo, né? Pela quantidade de chances que o Botafogo criou no segundo tempo. Poderia ter empatado, mas eu acho que na situação atual do Botafogo não vai levar como positivo, não. Claro que tem, como você falou isso do ano passado, mas eu acho que isso aí foi superado. O Botafogo vem bem, já ganhou do próprio Palmeiras. Enfim, já teve outros grandes jogos, está disputando o título mais uma vez. Tem que sair preocupado, que mesmo com um time, claro, misto, 3x0, ele podia ter sido mais no segundo tempo, como você falou, né, Joana? Claro, poderia ter virado, mas antes, ainda no segundo tempo, o Juventude quase fez o quarto. O Nenê teve uma outra boa chance, depois o Nenê bateu de chapa, a bola foi no travessão. Isso no segundo tempo. Aí depois o Botafogo fez, claro, legal, tentou, aí 3x2 diminuiu, foi pra cima, mas, enfim, o time que está disputando título lá em cima não pode tomar um 3x0 assim tão fácil contra a Juventude como estava acontecendo, apesar de ter diminuído depois. Eu acho que tem também alguns contextos que a gente tem que colocar ali no quesito de avaliação, né, quando a gente for avaliar esse jogo. Primeiro que é um jogo 11 horas da manhã de um domingo, mesmo de sol, um domingo em Caxias do Sul. Jogar no Alfredo Giacone é muito difícil por conta das condições do local. E o Juventude vem fazendo valer esse mando de campo. Já ganhou aí no Alfredo Giacone, além do Botafogo, ganhou do Flamengo, que também disputa a liderança, empatou com o São Paulo, ganhou do Vasco, sai só no Campeonato Brasileiro. Então o Alfredo Giacone faz um bom mando dos seus jogos quando joga em casa contra os times grandes. E aí um jogo 11 horas da manhã, você muda ali muita coisa também da fisiologia do jogador, às vezes você não consegue entrar da maneira como você quer entrar no jogo, porque o seu corpo não responde aquilo direito, de forma correta, além do fato de... A bola do Nenê que eu falei. Chutaço, né? Chutaço. E ele participa dos dois primeiros gols diretamente, né, o Nenê? Sim, é ele e o Marcelinho que entrou muito bem. Mas isso, né, o que você está falando, claro, concorda, é diferente, só que o Juventude também jogou 11 horas, né? Então, mas ele... A questão é... Sim, não que o Juventude esteja adaptado a jogar 11 horas, mas o Juventude está adaptado a jogar no seu estádio. Então, o Juventude já entra ali com as condições climáticas favoráveis a ele, por saber como é o jogo no Alfredo Giacone. Isso aí tudo influencia, talvez, para uma avaliação de um primeiro tempo abaixo do Botafogo. O segundo tempo, a forma como os times se desgastaram, e as substituições fazendo com qualidade o Botafogo, colocando o time no campo de ataque, também justifica a forma como o Botafogo encarou o segundo tempo e tentar chegar ali ao gol de empate, porque o Botafogo, o banco do Botafogo, tinha mais qualidade que o banco do Juventude. Botafogo, por mais que os dois times estivessem cansados, o Botafogo conseguiu renovar os seus jogadores, conseguiu renovar o fôlego, pressionou até o final, quase chegou ao empate, mas a vitória do Juventude, 3x2, uma boa vitória do Juventude. Os últimos seis jogos, Joana, o Botafogo só venceu uma vez. Claro, está com muito problema de lesões, é bom lembrar disso. O Tiquinho fora, o Eduardo fora, o Jefinho já está fora há muito tempo antes, o Júnior Santos que vinha sendo um artilheiro, então isso é difícil. E está nessa sequência, é Copa do Brasil, é brasileiro valendo, já está pensando em oitavas da Libertadores contra o Palmeiras. Claro que tem um elenco forte, entrou com um time bom hoje, mas está vivendo um momento de turbulência. Mas isso faz parte, eu acho que foi nítido mais uma vez, além de tudo que a gente já falou, é como o Botafogo já foi muito bem no mercado esse tempo todo, mas está faltando um zagueiro. Quando o Bastos não joga, a defesa do Botafogo é uma peneira. O Halter é muito abaixo do Bastos, mas assim, muito, cai muito o nível. Diferente de outras posições que o Botafogo tem, bons jogadores no banco e fica parecido, mas quando o Bastos sai da zaga do Botafogo, cai demais, cai demais o nível. Hoje a gente viu o Halter não indo bem mais uma vez, enfim, e quem joga ali do lado, sem um grande jogador como é o Bastos, cai também o nível desse outro jogador, que vem sendo o Barbosa mais vezes atuando ao lado do Bastos. Vamos para o Alfredo Jacone então? Vamos chamar o Rick Guidi, que estava narrando essa partida? Oi? Ah, não é no Alfredo Jacone não, ele estava narrando aqui mesmo. Mas estava... É igual lá na Globo, quando ela está nas Olimpíadas, fica ali a imagem de Paris lá atrás. Eu me confundo, tem hora que é no Startup, tem hora que é aqui. Estava no quentinho do Rio de Janeiro, médio, que aqui também faz frio, mas não tanto quanto em Caxias do Sul, né, meu amigo? Bem-vindo aqui no Sport TV News. Tudo bem, Joana? Eu estou três andares assim de você, Joana Garcia. Tudo bem? Muito bom dia para... Boa tarde já para você, para o Conrado e também para o Raed. A gente estava ouvindo, eu e o Lino aqui na mesa, o Lino comentou o jogo agora há pouco no Premiere, o Botafogo sim, com um elenco hoje, muitos desfalques, vocês já falaram de todos eles, inclusive, brilhantemente. E mesmo assim, né, Lino, o time do Botafogo melhora muito após as alterações dos dois lados, né? A diferença de elenco de Botafogo e Juventude ficou escancarada. Por quê? O Juventude faz 3x0 e assim, jogando muito o primeiro tempo, o Juventude fez 2x0, no primeiro tempo jogando bem, poderia ter sido mais, faz 3x0, os primeiros 60 minutos do Botafogo, do Juventude, do jogo, né? O Juventude dominou. E aí, Lino, o Botafogo vem numa bafa maravilhoso, né? Estruturado, apoiado e quase empata o jogo num jogaço que tivemos na frente do Jacone. Um abraço pra Joano, Conrado, Raed. Cara, eu acho que o Botafogo errou na estratégia, na largada do jogo. Porque você tem, olha só, um meio campo com o Romero, o Matheus Martins e o Thiago Almada pra pressionar, marcar e enfrentar o Juventude, que dentro de casa, a gente sabe, é um time de força, de intensidade, time de juventude, em especial em começo de partida, vai impor num ritmo que esses caras não conseguem alcançar. A cara entra mais fechado, entra com outros volantes, dá uma travada no jogo, vai soltando devagarinho, vai buscando o jogo mais à frente. Esse time era pra entrar em campo, bota a bola no chão e fazer o jogo circular. Mas não aconteceu nada disso. O que a gente viu foi o contrário. Foi o time do Juventude com bola no pé, pressionando, ganhando todas as divididas. Botafogo sem velocidade. A defesa do Botafogo sem o Bastos, vocês falavam sobre isso ainda há pouco, é uma defesa arrastada. Você não pode dar o mínimo de espaço. Querer pressionar lá na frente, sem um cara como o Bastos, pra cobrir espaço no fundo, pra compensar esse espaço com velocidade, não vai rolar. O time do Botafogo foi envolvido de um jeito que o primeiro tempo tava acabando em 1x0 e o botafoguense tava comemorando. 1x0. Aí na última bola do primeiro tempo, toma o segundo. Na primeira bola do segundo tempo, toma o terceiro. Aí desabou tudo. E cá entre nós, você deixar Nenê sem o mínimo de preocupação, o Nenê tem 43 anos de idade, fez em julho agora, mas se joga frouxo como jogou no jogo de hoje. Se não tiver, no mínimo, você não vai botar um cara pra marcar o Nenê, não precisa fazer isso. Não precisa ter mais atenção com ele, porque ele é o cara que vai fazer a diferença na distribuição. Aí o Nenê deitou e rolou o time. Aliás, quando o Nenê sai, o Juventude até cai um pouquinho. Nenê sobrou, o time do Juventude sobrou, a vitória do Juventude foi justa. Faltou claramente um pouquinho de pegada no time do meio canto do Botafogo. A gente não viu, e até foi uma das coisas que a gente levantou aqui, a entrada do Grégory no meio do segundo tempo, com 15 minutos do segundo tempo, o Botafogo deixando o time do Juventude tocar muito de primeira ali, puxar contra-ataque, abrir bola na direita com o Marcelinho, abrir bola na esquerda com o Nenê e Eric Farias. E o resultado, sempre pegando os zagueiros do Botafogo de frente com os atacantes do Juventude e sempre levaram vantagem aos atacantes do Juventude. Cara, eu fiz uma coisa que a gente não deve fazer em jornalismo, que é antecipar de mais expectativa. Eu achava que o Alain ia chegar e arrebentar no futebol brasileiro. Acho até que pode fazer isso. Acho até que a tendência é de que ele faça isso, de que ele seja um dos grandes jogadores do Botafogo em breve. Mas no momento não está sendo. Ele não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. Ele não conseguia distribuir, não conseguia apoiar, ele não conseguia sustentar defensivamente. Ele ainda está muito abaixo da expectativa que a gente tem. Então, a gente vai botando a régua no lugar que a gente precisa colocar. São grandes jogadores. Mas sem a atitude do segundo tempo, o time do Botafogo não vai a lugar nenhum. Aquele time do primeiro tempo frouxo, sem intensidade, sem capacidade de chegar, não compensa nada. No Brasileirão, nada. Por que isso, Nelino? No final das contas, assim, é um time que tinha... Obviamente, o Arthur Jorge mexeu em meio time, né? Mas é um time que muda completamente a sua atitude quando toma o terceiro gol. E aí, Cuiabano aberto na esquerda, Mateu Ponte aberto na direita, Savarino por dentro. O Cuiabano é um atacante, né? Igor Jesus, Carlos Alberto, Marçal, Marlon Freitas, o time do Botafogo inteiro pra frente e a bola cai no pé do Carlos Alberto, chuta longe. A bola cai no pé do Mateu Ponte no pé esquerdo, não era o pé bom e jogou pra fora também. Mas, assim, acho que mudando um pouco já o foco, né? Pensando no futuro, na quarta-feira, porque esse jogo já foi, dá um pouquinho mais de esperança também pro torcedor do Botafogo. Se jogar o que jogou nos últimos 30 minutos, 35 minutos de jogo, o Botafogo tem totais condições de passar na Libertadores, né? Porque vai fazer o jogo duríssimo contra o Palmeiras, primeiro jogo quarta-feira. Acho que o jogo de hoje não serve pra parâmetro pra nada, né? Porque o Juventude também, no final da partida, modificou tanto o time, mexeu tanto na equipe e o nível dos jogadores do banco do Juventude era tão abaixo que o time do Botafogo, no desespero, acabou compensando na vontade algumas coisas. O Carlos Alberto não conseguiu jogar, o time do Botafogo teve dificuldade pra definir suas jogadas, o Igor Jesus entrou, o Botafogo fez barulho, mas não jogou bola hoje. Não tinha como sair com pelo menos um ponto na partida de hoje. É, o time do Botafogo reclamou, né, de um toque de mão do Danilo Bosa, numa... O Danilo Bosa foi tentar sair jogando, acabou tocando a bola no braço dele, o time do Botafogo pediu pênalti, o VAR não chamou o Flávio Rodrigues de Souza, também houve um outro pedido de pênalti, né, no primeiro tempo, num lance com o Zé Marcos, que também mandou seguir a arbitragem. Um empurrão, né, na área, numa saída do Botafogo, em que eles disputam espaço. Também, enfim. Mas, falando de jogo mesmo, o Juventude foi melhor que o Botafogo por mais tempo, né, pela maior parte do tempo, o Botafogo pressionou, amassou, mas não conseguiu empatar o jogo, Joana. É isso aí, meus amigos, mas pra quem assistiu essa transmissão com vocês, teve entretenimento, às 11 horas da manhã. Bom descanso pra vocês, meus parceiros, pro Lino, pro Guidi, enfim, todo mundo que trabalhou nessa transmissão, a gente vai continuar aqui, falando desse jogo, quando a gente tiver disponível as coletivas dos treinadores, a gente vai mostrar ao vivo aqui também, como daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer o aquecimento pro restante da rodada, tem Flamengo e Palmeiras, tem Bahia e Vitória, tem muito jogo bom pra gente falar aqui. Queria destacar o Nenê, né? Legal, né? 43 anos fazendo a festa do lado esquerdo do Juventude. Além de estar jogando bem, né, eu sempre gosto de destacar isso quando eu comento o jogo do Juventude. Cara, é uma inspiração, Nenê, cara. Que amor ao futebol ele tem, que com certeza ele não tá precisando financeiramente estar ali, né? Ele já jogou em vários grandes clubes, jogou na Europa, é um cara que além de estar jogando, tá fininho, é profissional. Cara, você nunca ouviu um técnico falar ah, o Nenê não tá treinando, o Nenê tá dando migué. Às vezes ele fica de fora porque pode ter uma lesão, mas assim, geralmente tá disponível. Esse ano ainda, vem sendo o banco do Jean Carlos, jogou hoje titular, mas vem sendo o banco do Jean Carlos, não tem biquinho, é um cara que realmente ama o futebol e eu acho muito importante. Esse gol aí, a virada de bola lá pro lado direito foi do Nenê. Aí depois a bola veio no Marcelinho, que cruzou na área ali pro Carrilho, o Alter ali no meio, né? Mas assim, participando dos gols, mas independente disso, da grande partida que ele fez, é bonita a história do Nenê no futebol, que realmente é um amor que ele tem pra estar jogando até agora. Essa aí, ele tá lá na esquerda, lá em cima do vídeo, ele que tá passando, eu tô sozinho, correndo, dando a vida, vai receber e dar assistência pra mais um gol do Juventude. Isso que irritou muito a torcida do Botafogo, independentemente do time estar mexido, com o Arthur Jorge poupando vários atletas, já pensando no jogo da Libertadores, a torcida não consegue entender como que o Nenê, com 43 anos, não é o mais veloz de todos, não teve dificuldade nenhuma pra encontrar espaço, né? Ele teve muita tranquilidade, inclusive, principalmente no primeiro tempo. É, o espaço no jogo de futebol hoje é um item raro e o Nenê teve muito. Sabe o que me chama mais atenção no Nenê? ele é uma semana mais novo do que eu e eu com certeza não corro que nem ele. Isso aí é uma coisa que me chama muita atenção. O Nenê tá de parabéns, é realmente um grande profissional, um atleta na acepção da palavra, porque chegar nessa idade desempenhando, tecnicamente, a gente sabe do que o Nenê sempre foi capaz, mas chegar nessa idade desempenhando e conseguindo fazer ali fisicamente o que ele ainda está fazendo, isso aí é pra bater palma realmente. Bom, daqui a pouco a gente vai ouvir o Arthur Jorge, ele vai explicar um pouquinho das opções dele pra esse jogo, a gente já entende algumas das opções dele. O Botafogo caiu na Copa do Brasil, não que quisesse, obviamente, tava no plano, mas vai ser uma competição a menos pro Botafogo lidar, mas tem a Libertadores, não dá muito tempo de respirar pros times que estão envolvidos nessas competições, então, é... pra esse jogo contra o Palmeiras no meio da semana, vocês já conseguem desenhar o que vai ser se imaginar o que vai ser o time titular do Botafogo, considerando os desfalques, considerando o que ele fez aqui, os jogadores que ele poupou, que colocou só no segundo tempo, os que nem entraram, né? Acho que vai depender da volta do Tiquinho, o comando de ataque, acho que ele vem sendo poupado e preparado pra esse jogo contra o Palmeiras, mais um que ele fica de fora, então, acho que é tão a expectativa dele de jogar e ele, estando disponível, tem que jogar, mesmo o Igor Jesus vem sendo um bom suplente, um cara que foi contratado, vai brigar até pra ser titular, vem jogando bem, mas o Tiquinho é um outro nível, outra prateleira de jogador, na minha opinião, até da forma que o time joga, e eu acho que é o time do jeito que a gente conhece, o Almada vai brigar pra ser titular, mas não... não sei se ele já entra de uma vez nessa vaga, mas tem que vir fazendo a diferença, o Tiquinho, se precisar jogar, e claro, o Luiz Henrique pela direita que tá num crescimento assim, absurdo, o Luiz Henrique tá, a curva dele tá muito pra cima, ele tá cada jogo... o Luiz Henrique não tava nem no banco, né? Não, tá cada vez mais à vontade pra jogar e vem decidindo jogos pro Botafogo em jogadas individuais, enfim, eu acho que nas outras posições, o Bastos também, né, que a gente já falou aqui, com certeza vai ser titular, não correu risco hoje, que eu acho que é um cara assim, primordial, e enfim, são esses caras, eu acho que ali no meio campo tem muitas peças parecidas, eu acho que vai escolher dependendo do adversário. Almada? É, o Almada, como tá chegando agora, ele vai brigar ali, vencendo o Savarino, mais ali pelo lado esquerdo, geralmente joga o Savarino, quando ele não opta por mais um volante, ele bota o Tietchelli. É, eu imagino que o Gregor e o Marlon Freitas, eles, e o Danilo Barbosa, eles estão um pouco à frente dos outros volantes do time, aí é uma questão de saber como é que ele vai querer entrar no jogo contra o Palmeiras, pra... Ele tem como base o último jogo que aconteceu no... Que aliás foi um jogão. Foi um jogaço. Pra mim, o grande ponto de interrogação do Botafogo para Libertadores e a lateral direita já sem o da Menso Ares, que infelizmente para a torcida do Botafogo e para o elenco do Botafogo parece que não vai continuar no clube. É, e realmente... E vai fazer falta. Vai fazer falta. Vai fazer falta porque não tem... É ao contrário da esquerda, por exemplo, tem o Cuiabano, claro que tá voando a titular, absoluto, mas você tem o Marçal que é um cara que você confia, mesmo características diferentes, o Hugo que já foi titular, a lateral direita não vinha sendo um problema, chegou o da Menso Ares e tomou conta. Um cara de experiência, aquele cara que enche o saco do adversário, aquele cara bom do outro lado, ele vai lá e fica catimbando, mas na medida certa, mas é firme na defesa também. O Ponte já não, é um cara que ainda... Ah, já fez um gol aqui, outro ali, mas ainda não se firmou. É um garoto que veio sub-20 do Uruguai, enfim, então não tem um cara pronto nessa posição, realmente, vai fazer falta o da Menso Ares. Ainda tem uma janela para ser percorrida, só fecha no final de agosto. Porém, para o jogo contra o Palmeiras é muito difícil que o Botafogo consiga contratar um jogador e já deixar... Não tem como. Então vai ser esses aí. Já foram inscritos, inclusive, as mudanças dos três jogadores para as oitavas. Além disso, além disso, só para as quartas. Bom, vou para ouvir Arthur Jorge e suas impressões sobre essa derrota do Botafogo para o Juventude. São três competições que nós tivemos, para vermos a última competição agora com a Bahia, há quatro dias atrás, não viemos falcados, viemos com aqueles que eram possíveis, aqueles que nós tivemos a possibilidade de hoje aqui ter, mas a verdade é que não conseguimos ser uma equipa tão forte como aquela que nós deveríamos ter sido. Disputar três competições no Brasil é uma situação, é uma tarefa difícil? Não, são as competições que existem, nós queremos competir em todas elas, ainda que por vezes isso possa, de certa forma, justificar algum déficit de performance, mas aqui não se trata de encontrar desculpas, apenas e só encontrar razões para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. São jogos com características distintas também, né Arthur? Mata-mata, campeonato brasileiro, tem o cansaço para três jogos, tem que escolher atletas para jogar, daqui a pouco tem pouco tempo de treinamento também. Te pergunto em relação a isso, como que vira a chave de uma competição mata-mata para uma competição de campeonato mais longo, onde o Botafogo está bem e até pode se dar o luxo de pensar jogo a jogo? Eu acho que a vantagem está em não pensarmos nessa diferença, pensarmos que em cada jogo tem uma importância elevada e não sei se nós dois percebemos da importância que este jogo e este resultado teria aqui para nós e tem sido essa a minha abordagem também. Cada um dos jogos é de máxima importância e hoje era o jogo mais importante que nós tínhamos para fazer, independentemente de termos jogados há quatro dias para a Copa e de jogarmos daqui a três dias para a Libertadores. É esta a minha forma de pensar e de ver e tentar fazer também com que a própria equipa se foque, se concentre em cada um dos jogos porque todos eles têm uma importância muito grande, ainda que no campeonato, como diz pela questão de ser uma prova, uma competição com muitos jogos, mais longa de regularidade, possa dar a sensação ou a falsa sensação de que haverá um ou outro jogo menos importante, mas não, são todos eles que cada ponto conta para se conseguir no final fazer as contas que se querem. Obrigado. Está aí então o registro da entrevista de Arthur Jorge a respeito dessa partida, querendo destacar uma coisinha rápida? Só para falar que sempre tem essa pergunta, como é que vira a chavinha e tal, mas assim, é humanamente impossível o Botafogo não estar com a cabeça no Palmeiras pela Libertadores. É claro que o treinador vai fazer o seu trabalho durante a semana, vai falar com quem for entrar, isso aqui é importante, mas é maior, o jogo de quarta-feira é maior, principalmente quando você não o Palmeiras, não é só oitava de Libertadores, é oitava de Libertadores contra o Palmeiras, que é um gigante do futebol brasileiro, isso significa muito você bater um gigante de futebol brasileiro e é um gigante do futebol brasileiro que ganhou do Botafogo ano passado o Campeonato Brasileiro, tem toda essa história. Ainda tem a história fora de campo. Sim, também, tem muita coisa entre as diretorias, enfim, tem muito elemento para deixar esse jogo mais quente e difícil. Não é difícil não ficar com a cabeça no Palmeiras, não tem como, o ser humano vai... Então, agora do jogo da manhã, né, lá em Caxias do Sul, Juventude e Botafogo, a vitória do Juventude por 3 a 2. O Botafogo reclamou de um possível toque de mão do Danilo Bosa no primeiro gol do Juventude, PC. Isso, jogo captado pelo Flávio Souza, lembrei do querido Kleber Machado que trabalhou com a gente, que é hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não, hoje não, hoje não, e a gente vai rodar a imagem aqui, né, o primeiro gol do... A gente já... depois a gente mostra o gol, esse é um pedido de pênalti, de uma pressão feita pelo Carlos Alberto em cima do Danilo Bosa, a bola efetivamente bateu no braço do Danilo, mas é uma mão de apoio, de se desequilibra, está indo apoiar o braço no chão, olha só, ele não tem ação adicional nenhuma, olha só, é o movimento ali que se justifica indo apoiar o braço no chão, olha só, ele não tem ação adicional nenhuma, olha só, é o movimento ali que apoia, de se desequilibra, está indo apoiar o braço no chão, olha só, ele não tem ação adicional nenhuma, olha só, é o movimento ali que se justifica por aquela ação, ele está indo apoiar o braço, a bola tem um contato no braço dele, isso não é mão deliberada, é de quem está apoiando e esse toque é normal, não houve a penalidade. O fato de a bola poder estar caminhando e possivelmente sobrar para o jogador do Botafogo, que é o que parecia que ia acontecer, não tem nenhuma interferência, PC? Não, só teria... Desculpa, perdão, eu te interrompi, PC. Não, por favor, pode seguir. Podem ser os dois braços de apoio? Sim, sim. Você tem que analisar que é uma ação que ele está se apoiando ali, ele já está caindo, é aquele movimento de quem está buscando equilíbrio ali, apoiando no chão e a bola bate. Aí, marcaria a pêndula, se essa bola escapa, e aí ele vai lá com uma ação adicional e puxa essa bola. Mas mesmo sendo os dois braços, é uma ação de quem está indo buscar o apoio ali, a bola na mão, não houve... É lógico que a parecida é com a do carrinho, do cruzamento, que o cara vai saltar, mas o cara precisa ter o apoio ali para conseguir se equilibrar de alguma forma, até para o peso não cair todo uma só do corpo. Agora sim, vamos ao gol do Juventude, PC? O primeiro gol do Juventude, né? A reclamação de um toque de mão do Danilo Bosi. É isso, né? E o importante nesse tipo de jogada é sempre buscar o ponto de contato, né? E a gente vai perceber que depois do desvio ali, tem a ação do defensor do Botafogo, e na sequência a conclusão do Danilo Bosi, por trás do gol, parando no ponto de contato, a bola realmente pega no peito dele, e aí esse gol é legal. Se tivesse batido no braço, mesmo que acidentalmente... Essa imagem aqui dá para ver melhor, né, PC? Essa é a que dá para ver legal, né? Seguindo aqui, a bola é no peito, assim, ele faz o movimento com o peito, o gol legal, se tivesse batido no braço, mesmo coladinho ali, teria que ser anulado, né? Por ter entrado diretamente no gol, mas a bola pegou no peito do Danilo Bosi. Para fechar, esse eu acho que é o lance mais polêmico do jogo, o Botafogo reclama de um empurrão do defensor da Juventude em cima do Carlos Alberto dentro da área. É isso, eu inclusive vi esse lance agora, porque acompanhando a transmissão foi um lance que não repercutiu, mas a gente vai rodar aqui agora, nessa jogada aqui pela direita, tem um cruzamento na área, é uma bola que ela já passa, mas na minha avaliação, o momento que o Carlos Alberto para, ele para porque é uma bola que foi batida para trás e não, e não para ele concluir, ele para, olha só, ele está na corrida e ele para na frente do defensor. E esse contato, para mim, do defensor, é como se fosse a ação do pulgar de quem está tentando se desvencilhar, por ele ter sido parado ali, uma corrida que foi interrompida abruptamente na frente dele, e ele se livra do jogador e volta para buscar. Se essa bola está de posse do Carlos Eduardo, ele vai dominar essa bola e o defensor vem e tem essa ação de maneira imprudente, tentando buscar a bola, seria completamente diferente. Mas, olha só, ele está na corrida e repare que a corrida, inclusive do Carlos, do atacante do Botafogo, do Carlos Alberto, inclusive, olha só, ele está numa corrida, ele está numa corrida normal, ele não muda a trajetória, o defensor, e o Carlos Alberto, esperando até o cruzamento, ele tem uma corrida que vai até um pouquinho na diagonal e para na frente do defensor. Ao parar daquele jeito, o defensor ali, ele foi surpreendido por aquela parada do Carlos Alberto, ele se desvencilha ali e vai para jogar, mas não é que está sendo imprudente, que está impedindo o atacante do Botafogo de dominar a bola. E esse é o tipo de lance que a câmera lenta e o print, a foto parada da mão nas costas, acaba dando uma impressão que, na verdade, o impacto do toque na jogada é muito maior, porque, em play, sendo assim, muito sincero, em play, não me parece que tem um impacto suficiente, uma força suficiente para deslocar o Carlos Alberto para ele cair no chão da forma que ele cai. Mas aí eu venho uma dúvida, porque o PC sempre diz aqui também, quem está atrás tem que tomar cuidado. Aqueles pênaltis que o jogador vai ter o transapé. Não seria o caso, PC, porque ele parou abruptamente, o jogador do Botafogo, mas o jogador do Juventus está atrás, ele tem que tomar cuidado. E a impressão é de que ele não tomou esse cuidado. A sua observação é ótima, a gente tem falado, teve alguns danos no campeonato, mas se essa bola, se ela cruzada na diagonal e o Carlos Alberto vem para essa corrida para finalizar, para fazer o gol, e o defensor vem desesperado, sem tomar o cuidado de maneira imprudente e derruba o atacante, pênalti, indiscutível. Mas quando essa bola é tocada para trás do Carlos Alberto, ele para, porque a bola foi batida para ele. O defensor, não é que ele está sendo imprudente, ele está indo para cometer a falta. Ele simplesmente tem um jogador, ele está na corrida, ele nem muda. Você percebe que a corrida do lateral direito lá, ele não muda a trajetória. Não é que ele está de forma, de maneira imprudente, que ele vai desesperado para empurrar o jogador. Não, ele está numa corrida normal. Olha só, ele não muda a trajetória, absolutamente não muda. A bola é batida para trás, o Carlos Alberto simplesmente para na frente dele, tem esse contato, que para mim esse não é falta, não é imprudência. Eu estou correndo aqui, não mudei a minha trajetória, e um adversário vem e para na minha frente. Se o árbitro dá o pênalti, o VAR não chama esse, né, PC? Olha, assim, ia depender muito da questão da comunicação, ia depender muito da questão da comunicação, mas seria a lance aí que, assim, o VAR teria, o árbitro teria que ter uma justificativa muito forte para o VAR não chamar para fazer a correção. Talvez o VAR ia entender, olha, tem detalhe, tem o contato nas costas, talvez até defenderia a posição de campo, não chamaria. Mas mesmo com ou sem ação do VAR, com a marcação desse pênalti, eu estaria discordando da marcação, porque o defensor não é que ele é surpreendido por um cara que vem e para na frente dele. Esse é o tipo do pênalti que, assim, na minha opinião, se o árbitro marca em campo, na minha opinião, o VAR não tem que intervir, porque tem o contato, tem ali. Eu, particularmente, não daria também. Você sabe que, assim, eu, se fosse o VAR, não chamaria, mas se eu estivesse em campo, eu teria dado o pênalti. Se eu fosse o árbitro de campo, eu teria dado o pênalti. Então, podemos dizer que o Felipe diria incoerente? Não, é porque eu acho que é um lance que cabe a interpretação. Se eu fosse o VAR, eu não chamaria, manteria qualquer que fosse a decisão do árbitro. Mas se eu estivesse em campo, eu acho que eu teria marcado o pênalti. Eu, quando vi a imagem originalmente, eu achei pênalti, mas a explicação do PC me deixou... Como me deixou? É isso aí. Me deixou bons argumentos. Tá bom, então. PC, obrigado, meu amigo. Maravilha. Boa semana. Boa semana. Te esperamos aqui ao longo dessa semana para mais uma participação no troca. Teremos juntos, se Deus quiser. Valeu, obrigado. Carlos Eduardo Mansur, para a gente fechar esse bloco, eu sei que você preparou aí uma ilustração, né? Uma análise tática do gol do Palmeiras contra a Flamengo. Bom, pessoal, foi isso. Eu fiz uma live ontem que eu resumi, destrinchei bem o que eu achei do jogo de Botafogo e Juventude. Botafogo que entrou com o time em reserva, isso para mim não é o problema. Botafogo tem um time em reserva muito bom, que é muito mais que suficiente para ganhar do Juventude com facilidade. Tudo bem, lá dentro o Flamengo também não ganha lá dentro, e outros times, ok. Mas ainda assim, nós temos que ganhar o Juventude, se a gente quer ser campeão. Então, Botafogo, o problema não foi escalar o time em reserva, o problema foi a forma que escalou os jogadores em posições que não agradam eles, que eles não rendem, e já é sabido que não rendem naquela posição. O Romero não rende aberto, o Almada rende muito melhor centralizado, o Carlos Alberto não é centroavante de área, ele é ponta. Então, são erros repetidos que atrapalham bastante o Botafogo. A arbitragem atrapalhou sim, vale lembrar que até os nossos concorrentes Flamengo, Palmeiras, vários jogos ganharam sem jogar bem. Flamengo jogou muito mal contra o Criciúma, e ganhou porque a arbitragem colaborou, não foi a arbitragem contra sempre, como é com o Botafogo. Marcou aquele pênalti, tem aquela bola, a segunda bola em campo e tal, coisa polêmica. O Palmeiras também jogou mal contra o Cruzeiro, jogou mal contra o Criciúma, ganhou do Criciúma no finalzinho, gols de cabeça do Gustavo Gomes, ou do Murilo, não lembro. Contra o Cruzeiro, jogou mal, tomou um gol, foi mal no lado desse gol do Cruzeiro, e o Palmeiras ganhou o jogo depois. Até jogando mal, os caras ganham. Só que, se você jogar mal, e a arbitragem ainda quiser te prejudicar, aí complica, né? Complica demais. Fica com uma missão quase impossível ganhar o jogo. Eu acho que o Arthur Jorge falhou em algumas opções, na hora de escalar o time, e conseguiu contornar isso no segundo tempo, melhorando o time, mas não foi suficiente para ganhar o jogo. Não sei o que ele insiste com o Lucas Halter, não é possível que o Segovia seja tão ruim assim, para ser pior que o Lucas Halter. Vale a pena pelo menos tentar o Segovia um jogo, porque se jogar mal e fizer besteira, nada que o Halter não faça também todo jogo, né? Então, está no empate. E se jogar bem, e se mostrar um jogador útil, nós devemos um reforço interno. Então, não sei por que tem mozinha de não botar o Segovia para jogar, o Segovia, é buscar logo esse zagueiro, para ir no Brasileirão, e numa futura quarta de final, se se classificar, tentar inscrever ele, né? Acho que o planejamento foi muito falho, com relação à defesa, no que diz respeito ali a zagueiro, e até a lateral direita também, porque o Rafael é uma lateral que a gente não pode contar, por causa de contusões, e o Matheus Ponte é um cara que nem é experiente ainda. Então, a gente precisava de um outro lateral, para dobrar com o Darwin ali, e revezar e tal. Infelizmente, o Darwin fez essa cagada, não vai jogar tão cedo para o Botafogo, acho que vai ficar mais ou menos duas semanas aí, no mínimo fora, até rolar aquela conciliação, aquele papinho, aquela conversa com o elenco, e reinserir ele ao elenco principal, para ele voltar a jogar, porque o Darwin, em comparação com o lateral direito do Brasil, ele é muito diferenciado, é um top 3, lateral direito do Brasil, e a gente precisa dele. Ele na zaga, e no ataque, é muito melhor do que o Matheus Ponte, não tenho nenhuma dúvida disso. Então é isso pessoal, Arthur Jorge falhou, na forma de botar o time para jogar, depois consertou, mas aí era tarde demais, o Botafogo não pode dar esses moles ainda, tem que ganhar os jogos que o time campeão ganha, contra times pequenos, contra times grandes, mas em casa, tem que se impor, vai ganhar agora o Palmeiras na Libertadores, ambos os times Palmeiras, e o Botafogo estão em péssimo momento, em sequência de resultados muito ruim, acho que tanto o Botafogo quanto o Palmeiras, nos últimos 6, 7 jogos, eu acho, levou só um jogo, então é complicado, para os dois times a esse momento. Eu fico por aqui, eu sou o Rafael, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal ainda, se inscreva e ative o sininho para receber avisos, sempre que tiver conteúdo novo aqui, no Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, como eu já falei, fico por aqui, e até o próximo vídeo.